Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em dia com um resumo semanal das principais informações do parlamento catarinense. A Alesk promoveu essa semana uma audiência pública para debater a implantação aqui no estado de uma micro região de água e esgoto prevista numa lei federal de 2020. Na prática, um colegiado passaria a tomar decisões regionais para alcançar os índices recomendados pelo novo marco regulatório do saneamento básico. A criação da nova estrutura no estado está prevista em um projeto de lei complementar de autoria do governo catarinense em tramitação no parlamento. Santa Catarina tem indicadores sociais de educação, de assistência à saúde elevados, tem qualidade de vida em Santa Catarina. Na hora que a gente olha a cobertura de esgoto, por exemplo, só 33% da população é atendida por coleta e tratamento de esgoto. E isso precisa mudar. E para mudar, precisamos atrair investimentos. E para ter esses investimentos, é necessário dar segurança para esses investimentos. Então, esse projeto de lei complementar que está aqui, encaminhado pelo governador do estado, o objetivo é justamente dar segurança para fazer os investimentos e que toda a população catarinense até 2033 tenha acesso a abastecimento de água e esgotamento sanitário. A audiência pública aconteceu no plenarinho da LESC e foi uma iniciativa do presidente da Comissão de Constituição e Justiça e também relator do projeto, o deputado Camilo Martins. Ajuda muito, colabora sim a CASAM. Não tenho dúvida nenhuma que vai fortalecer a estatal. Mas tem que ver se esse é o desejo dos prefeitos, se é o desejo da Federação dos Municípios, se é o desejo das associações. Porque, ao meu modo de ver, tem um pouco que fere a autonomia dos municípios. Mas nós, não tenho dúvida que nós vamos analisar e a melhor proposta nós devemos estar apresentando ao plenário desta casa para ser debatido e deliberado com os demais deputados. Também essa semana, a Assembleia Legislativa impulsou como deputado estadual o primeiro suplente pelo Partido Novo, André de Oliveira. Ele vai ocupar por 30 dias a vaga do deputado Matheus Cadurim, que se licencia para tratar de assuntos pessoais. André de Oliveira é engenheiro, especialista em gestão empresarial e será o primeiro representante do município de Itapema a assumir uma cadeira no parlamento. Nas eleições de 2022, ele recebeu mais de 12 mil votos, garantindo a primeira suplência do Partido Novo. A gente vai trabalhar muito forte na defesa da liberdade, liberdade de expressão, livre mercado, liberdade econômica, as pautas conservadoras também, defesa da família, vida, defesa das nossas crianças, uma educação sem ideologização, sem doutrinação. Essas são as nossas principais bandeiras. A gente se preparou bastante para esse momento, que é entregar muito nesse período que a gente vai ficar aqui como deputado estadual. A equipe está preparada, a gente se preparou bastante e vamos trabalhar. A desburocratização do pagamento das emendas parlamentares impositivas foi o principal assunto de uma reunião realizada pelos deputados que integram a bancada do Oeste nesta semana. Participaram do encontro os secretários de Estado da Casa Civil e da Fazenda. Ficou definido que a Casa Civil vai elaborar um estudo técnico para verificar a possibilidade de que o pagamento das emendas destinadas a entidades sem fins lucrativos passe a ser feito através de transferências especiais. Foi uma discussão levantada, trazida de forma pertinente pelo deputado Marcos Vieira e eu fiquei com a incumbência de fazer esse estudo jurídico e trazer para apresentar para os deputados numa próxima reunião. É um tema relevante para o Estado, porque isso pode facilitar a transferência, permitir que o recurso chegue na ponta de uma forma mais célere e mantendo, sobretudo, a segurança jurídica, a transparência nessa forma de pagamento. Em 15 dias nós teremos um estudo técnico sobre o pagamento de emendas impositivas mediante convênio e a sua desburocratização, porque nós temos emendas de 3, 4 anos que não são pagas e fica uma PAI, uma rede feminina, um hospital aguardando. Então, nós não podemos continuar com esse processo tão demorado. Os deputados que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, aprovaram essa semana um projeto de lei que propõe a criação de um cadastro de pedófilos e de agressores sexuais no Estado. De acordo com a proposta, o cadastro ficará sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública. O projeto é de autoria do deputado Carlos Humberto, do Partido Liberal. O relator da matéria na CCJ foi o deputado estadual Pepe Colasso, do Progressistas. Um projeto que traz a transparência, a defesa da família, da criança e do adolescente, quanto à questão da pedofilia, para que as pessoas que cometeram pedofilia possam ter esse cadastro e todo cidadão possam acessar e saber quem são essas pessoas que cometeram esse crime. A gente fez apenas uma emenda substitutiva, porque tem uma decisão do STF, que para dar transparência a esses cidadãos que cometeram esse crime, o trânsito tem que ter já ocorrido o julgamento, tem que ter passado todo o trânsito disso. Já na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, os deputados aprovaram um projeto de lei para proibir a nomeação de pessoas condenadas por maus tratos aos animais para cargos comissionados. A proposta, que segue tramitando aqui no Parlamento, é de autoria do deputado Márcio Machado, do PL, e teve como relator o deputado Volney Weber, do MDB. Nós vivemos em uma sociedade que espera que as pessoas que peçam serviço público são pessoas educadas, são pessoas que estão ali habilitadas a prestar um grande serviço, um bom serviço, mas não queremos ali pessoas criminosas. E quem comete o ato de agredir, de depredar, de machucar ou fazer sofrimento ao animal, é uma pessoa que está cometendo um crime. Essa semana, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial para homenagear o trabalho de auxílio social e espiritual prestado para a população catarinense pela Igreja Universal do Reino de Deus. A cerimônia foi proposta pelo deputado Sérgio Mota, do Republicanos. Ela vem fazendo esse trabalho, que é um trabalho espiritual, cuidar da alma, do espírito e também cuidar da matéria, do corpo, trabalho social, de ajudar aqueles que precisam, os mais carentes. Vemos neste trabalho um trabalho essencial que faz chegar onde o governo, às vezes, não consegue chegar. Então, nós nos vemos como parceiros do governo, tanto governo estadual, quanto governos municipais, a fim de poder alcançar o menos favorecido. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!